E aí galera, boa noite! Theo aqui! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal! Galera, no último vídeo, nós conversamos sobre esposas, filhos, casamento, bônus e repetição de bônus. Porque eram duas opções, esta e a fábrica de diamantes, loja de desencantação e loja de investimentos. Então nós escolhemos a questão dos filhos para o outro vídeo. E agora nessa, nós vamos falar sobre a fábrica dos diamantes, a loja de desencantação, de desencantação aqui, loja encantadora. E vamos falar sobre a loja de investimentos. Antes de mais nada, gostaria de pedir para todo mundo e quem puder seguir a nossa página do Facebook e se inscrever no nosso canal do Youtube. As duas são Theo, Laufer e Gamer. Deixar o curtir, comentar, compartilhar. A gente agradece muito, certo? Principalmente comentários que ajudam a gente a criar novos conteúdos e a corrigir possíveis erros. Se a gente comete erros, o canal é de diversão e tudo. Estou tentando passar o meu melhor, né? Mas vamos lá. Vamos falar então sobre, primeiro, fábrica de diamantes. Como que funciona essa questão da fábrica de diamantes? Ela fica aqui concentrada nessa interface inicial do jogo. Quando ela começou, isso aqui era bem diferente. Eu já não lembro mais como era, né? Mas não precisava ter amigos nem nada. Bastava logar e você tinha condição de dar um ok aqui e ganhava. E eu não sei quantos diamantes eram. Se eram 600 ou eram mais. Eu acho que eram mais diamantes, hein? Mas tá bom. Como ela funciona hoje? Ele te dá uma possibilidade de você adicionar 40 pessoas, certo? E aí você pode receber 30 presentes e enviar 40 presentes, tá? Se você reparar aqui tem adquirir e presente. Adquirir quando alguém te manda, ó. Essa pessoa me mandou, mas eu já bati o meu limite de 30 presentes que eu posso receber. Então eu já não tenho mais como, ó. Você reivindicou muito hoje. Vamos dar uma olhadinha se a gente tem alguém que a gente podia ainda mandar presente que não foi enviado. Normalmente, eu venho logo cedo ver aqui. Reivindicar e enviar todos. Tá. Já mando todos os 40 que eu posso e recebo todos que já foram enviados pra mim. Certo? Isso aí é a primeira interface da loja, né? Dessa loja de diamantes. A fábrica, fábrica de cristal, loja de diamantes, eu resolvi chamar assim, né? É... Só ajeitar aqui. Não aparece nada do clã pra ninguém ficar reclamando comigo depois. Então tá bom. Como que eu faço isso aqui? Primeiro, quando você começa tem 0 amigos e só a possibilidade de ter 40. 0 diamantes recebidos e, obviamente, 0 número de envios. Então você vem aqui, gerenciar amigos. E aqui você tem 3 interfaces. Primeiro, uma lista preta, ó. Tá vendo? Eu tenho pessoas aqui. Tá vendo aqui? Algumas pessoas. Go Back não é meu inimigo. Eu botei ele aqui pra poder achar ele. Porque uma das formas de achar alguém quando você não sabe cadê a pessoa é aqui pela lista preta, ó. Ele tá no 37. Tá vendo? Sempre eu vou achar ele. Mas no caso eu não tenho nem amizade com ele. Eu vou desbloquear ele aqui. Não tem nada a ver. Esses outros aqui são pessoas que eu não gosto. Cada qual por motivos específicos. Então, pedidos de amizade. Em teoria, assim, quando alguém te acha por aqui, né? Por exemplo, Alexandre. Não é esse... Ale... Papa... Papa... Como que era o nosso nome do Alexandre, gente? Eu vou ver aqui. Espera um pouquinho aí, galera. Que eu vou achar uma pessoa conhecida. Tá? Alexandre... Alexandre Papalardo. Vamos ver se tá assim. Papalardo. Alexandre... Se tá dessa forma. Não. Esse aqui é uma outra pessoa. Não sei quem é. É 34. É BR também. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Esse eu já tenho na minha lista. Hugo RJ. Hugo. Tá. Como eu já tenho ele na lista, eu acho que é por isso que não deixei eu adicionar ele. Quem que eu não teria na lista? Deixa eu ver. McDonald's. Não foi encontrado. Não foi encontrado. Em teoria... Dragon D. Em teoria, você coloca o nome da pessoa que você quer aqui. E ele vai achar. E aí você vai e adiciona como amigo, certo? Dessa forma, quando você faz aqui, vai aparecer o seu pedido nessa outra interface. Tá? Outra forma que você pode fazer pra pedir os amigos. Você clica no castelo. Clique em informação do jogador. Clique em... Essa engrenagem aqui de configurações. Clique em adicionar como amigo. Quando você clicar aqui, automaticamente vai mandar o medido pra fábrica de diamantes. No caso, sua lista de amigos está cheia. Eu não posso mais convocar ninguém. Certo? Todo dia, após as duas da manhã, a fábrica de cristal, ou loja de diamantes que eu chamo... Vamos chamar pelo nome que o jogo usa, né? Fábrica de cristal. A fábrica de cristal se renova. Você tem o direito de enviar... Quando você entrar aqui e apertar reivindicar e enviar todos, você vai enviar 40 presentes. Para 40 jogadores. E vai reivindicar até 30 presentes. Theo, eu não quero fazer isso não. Então, tem um cara aqui, mas eu não gosto dele. Eu adicionei ele só de sacanagem. Então, tá bom. Você vem aqui e faz o manual. Entra e olha aqui. Bom, eu vou adquirir os presentes. Eu vou adquirir todos, certo? Vou adquirir os presentes. E a palavra presente aqui, ó. É você que está dando o presente. Não gosto dessa pessoa, eu deixo isso aqui. Vai ficar em azul. Eu não clico. Clico só nos outros. Entendeu? Vou clicando em um por um. Mas não clico nesse aqui. Deixo ele excluído. Entendeu? Certo. Gente, essa é a fábrica de cristal ou loja de diamantes. Segundo ponto do nosso vídeo. A loja de desencantação. Você vem aqui no canto, ó. Outras. E aí você tem aqui algumas opções, certo? Entre elas, loja de desencantação. Pra que que serve? Você tem duas interfaces nessa loja. A primeira. É essa aqui que você pode fazer trocas por recursos. Certo? Ó, vou trocar alguns aqui. Quatro mil, não tenho. Mil e... Opa. Oitocentos eu tenho. Tá. Olha lá. Tá. Como eu consigo esse material chamado de fragmento mágico? Para esta interface que me dá recursos ou relocar aleatoriamente, carrafa de experiência do herói, velocidade de treinamento e velocidade de tratamento. Como que eu consigo esse fragmento mágico? Simples. Eu venho aqui no C+. Certo? E vai abrir essa outra interface pra eu escolher essas peças de engrenagem, essas peças aqui, ó, que são as correntes, cristal da alma e o livro, não tenho, né? O livro, o livro do, 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 do salão de batalha, tá? Quando eles estão sobrando, as pessoas perguntam, o que que eu faço com isso? Você vem aqui, tá? Coloca aqui, ó. Tá vendo? Tem uma troquinha, desmonta ou desencanta, né? E, tcharam, você recebe os pontos. Gente, ó, vale lembrar, esses itens aqui, ó, são dos Atlas, tá? Agora, estes itens aqui, ó, são da Casa da Forja. Esses dois, deixa eu ver, esses aqui, tá vendo, ó, são da Casa da Forja. Esse, se vocês trocarem, é uma ré gigantesca, tá vendo, ó, dá muito, mas é o seguinte, não pode. Se você fizer isso, vai dar um atraso de vida no seu castelo gigantesco, tá? Esses outros aqui, ó, eu indico trocar eles após você conseguir colocar todos os heróis em level 90 com as engrenagens de level 90, tá? Depois disso, aí você pode abrir esses aqui também. Esses level bem baixinho, às vezes eu abro, ó, esses verdinhos. Se você quiser ir por, por top, ó, você clica aqui, tá vendo, ó? Ele seleciona tudinho pra você, tá vendo, ó, especial, essa aqui verdinha, mais simplesinha de todos. Aí você confere, né, pra não fazer cagada. Entendeu? E tem uma mais simples que essa aqui é a comum, mas essa aqui, o avançado é o roxo, é. O raro é o, é o, na verdade, o raro é roxo, o avançado é azul. E o épico é esse amarelinho aqui. E depois dele, é, só ele mesmo, só até aqui. Tá bom, esta é a primeira interface da loja de desencantação. Serve pra quê? Pra esses aqui, ó, esses recursos, quando essa loja saiu, era muito barato. Era muito barato mesmo. Troquei aqui em ouro, né? Era muito barato, era bem mais barato. Não era 400, era 100, era 50, 20. Era coisa assim, bem, um valor irrisório. Todo mundo enlouqueceu, saiu aqui, veio comprar e tudo. Só que muitas pessoas fizeram o quê? Desencantaram os itens das engrenagens. O quê? Atrasou muito a vida do castelo. Tá, beleza. A segunda interface, essa chamada de scroll, ela vai te dar correntes, que servem pra prisão, livros de batalhas, que servem pro salão de batalha, e cristal da alma, que servem pro altar. Dá rolo de recrutamento e rolagem comum de recrutamento. Rolo de recrutamento avançado e comum. Quem quer ter T5 mais rápido, é uma das opções. Vira aqui, claro que com foco, não adianta você comprar um pouco de cada, o ideal é você comprar só de uma. Comprar e focar. Ah, vou fazer a prisão. Então, foca na prisão. Tá? Como que você consegue? Você clica nesse maisinho, certo? E ele vai te dar a opção de você desmontar as pedras da alma. Gente, vou falar um negócio pra vocês. Se tiver algo mais pernicioso que isso aqui, eu não sei o que é. É a pior bobeira que eu acho. É uma opinião. É você desmontar um herói que não tá full ainda. Porque aqui ele te mostra, ó. Esse herói meu aqui é full, tá? Ele tem... Olha só quais são os bônus que ele dá em full lendário, tá? São esses os... Esses são os bônus que ele me dá em full lendário. Quantas pedras da alma ele pede? 2.070 pra eu fazer 100%. Tá ali, ó. 2.070 é o top de pedras da alma que ele exige. Gente, eu já tenho essas aí, todas elas transformadas. Quer dizer, ele já foi absorvida. Então ele já é um herói full lendário. Se eu quiser, eu posso clicar nele, certo? E desmontar, ó. Vai me render... É... Cristal da alma a pé, de alma a pedra. Vai me render 1.480. Eu vou fazer porque eu já tô em full lendário com ele. Então, tá aí, ó. Tá vendo, ó. Ele ainda pergunta, porque é muito importante isso aqui, gente. Isso aqui é importante. Eu vou fazer porque ele já tá no limite. Então, voltando. Gerei um pouco desse cristal de alma da pedra, né? E ele vai servir pra isso que eu falei. Pra comprar um desses cinco elementos. Eu nunca gastaria em rolagem comum de recrutamento. Eu gasto nesse aqui, no rolo de recrutamento, quando é algum evento. Se eu precisar mesmo, assim, falta um ou dois, talvez três, aí eu tenho coragem de desencantar alguma coisa pra fazer isso aqui. Fora isso, eu não faço. Mas aí, se for o caso, você tem o 3 mil pontos, né? Aqui custa mil pontos. Clica. Beleza. Tá arrumado. Agora, vamos ao último. O último item da nossa lista. Que é a loja de investimentos ou o ícone chamado investimentos, tá? Isso aqui, ó. Muita gente conhece, muita gente não conhece. Algumas pessoas conhecem, não sabem usar. Algumas sabem usar. Primeiro. Esse primeiro aqui, ó. Que vem, que rende 7% ao dia, né? Você põe, é... Eu acho que o limite... Não lembro qual é o limite. Deixa eu ver uma coisa aqui. Falta 24 dias. Eu vou sair. Não tem importância. Vou perder os diamantes, tá? O meu diamante voltou. Tá vendo? Voltou. Eu perdi só a questão do investimento. Então, eu posso investir aqui, ó. 7% ao dia, todo dia. O máximo que eu posso pôr é 1.000 diamantes. Eu ganho 70 diamantes. O que vai me dar 2.100 diamantes por mês. Todo dia, colocando e tirando. Eu tenho aqui esse de 7 dias, que dá 15%. Que eu vou ganhar 225 diamantes a cada 15 dias. O máximo de investimento é 1.500. Então, eu vou ganhar 225 a cada 15 dias. São 450 diamantes por mês. Quer dizer, é horrível. Muito pouco. Eu tenho esse aqui de 25%. Que eu boto... O meu teto é 2.000. E ganho 2.500... Eu ganho 500 a cada 15 dias. Quer dizer, 1k por mês. Realmente, o mais... O melhor de todos é esse aqui, ó. Que ele tem 30 dias, taxa de 50%. Põe 5.000. E tiro 7.500. Ou seja, 2.500 de lucro. Tá? Então, é esse aqui que eu sempre faço. Infelizmente, não pode usar de forma acumulativa. Mas se você... Eu acabei de pôr, ó. 20.600 diamantes. Acabei de pôr. Vou tirar. Recebi meus 5.000 diamantes de volta. Tá vendo? 25.500... 25.559. Não gastei nenhum diamante. Nada. Foi devolvido 100%. Só que eu perdi o investimento, né? Então, vamos fazer aqui de novo o investimento. E é isso aí, galera. São coisas simples, né? Algumas pessoas não conhecem ainda. Ou conhecem, mas não conseguiram desenvolver. Então, acabaram por não se beneficiar. Isso aí. E é um dever nosso, né? Um amigo da turma. Amigos que somos. Explicar isso aí pras pessoas, né? Então, galera. É isso aí. Basicamente, é isso aí. Era o nosso tema de hoje, né? Que é a fábrica de diamantes. A loja de desencantação. E a loja de investimentos. Certo? E eu acho que eu vou... Não, eu vou deixar. Vou fazer um... Não, eu vou falar. Casa dos leilões. É um item extra aqui. Bônus, né? Do vídeo. É o seguinte. Como que funciona isso aqui? Você clicou aqui. Você tem o leilão comum. No leilão comum, você faz propostas. E as pessoas vão fazendo, ó. Tem 7 mil. Se eu fizer, eu vou me comprometer em 6.900 mais 100. 100 da proposta. Pá, bateu. Se alguém vier aqui e botar uma proposta maior, eu perco meus 100 diamantes. E os 6.900 voltam pra mim. Esse aqui, como as pessoas não são muito, assim, as pessoas são um pouquinho nube demais da conta. Por exemplo, esse item aqui, 200, ó. Livro de batalha. 200 livros de batalha. Vamos ver quanto custa um livro de batalha? A gente vem aqui em loja. E vamos achar livro de batalha. Livro de batalha. Cadê? Passei muito rápido. Pera só um minuto. Livro de batalha custa 20 diamantes cada um. Se eu quiser comprar 200, vai me custar... Eu posso comprar só 99 por vez. São 2.000, dá 100. 200, dariam 4.000. Tá? 200 livros, dariam 4.000. Qual é a proposta que tá valendo já aqui? 4.005. Gente, pra dar 4.005, né? Ó, 3.905 diamantes mais 100 do lance. Já passou. Pra que que eu vou fazer uma cagada dessa? Se eu não sei o que eu tô fazendo, deixa quieto. Vou pagar mais caro no leilão do que o item custa? Então, isso é muito complicado. Aí, vamos à segunda interface. Mercado Negro. Esse aqui, sim, é o Granfino, cara. Se você quer evoluir, é aqui. Vamos lá. Veja bem. Como que funciona esse aqui? Esse mercado negro, ninguém sabe qual é a proposta. O valor inicial é esse aqui, ó. O custo, 7.500 inicial, mais 50 diamantes. Se você acha que isso aqui vale 10.000 diamantes, você vem aqui e lança 10.000 diamantes. Vai ser 10.000 mais 50. 10.050 diamantes. Se alguém der um lance maior que o seu, ele leva. Se o lance dele for menor que o seu, você paga o lance dele e pega a diferença pra trás. O mercado negro é o lugar, tá? Vamos lá. Esse aqui, essas correntes. Nós acabamos de olhar. Qual o custo dela? 4.000 diamantes. Qual é o custo que o mercado negro fala dela? 2.400 mais 50 da oferta. Se você não fizer uma conta matemática aqui, você vai acabar perdendo, perdendo seus diamantes. Este item aqui, quanto é que te vale a pena de economia? 5%? 10%? O que representa 5% disso? 5% de 4.000 são 200 diamantes. Eu acredito que o lucro aqui que você vai ter é entre 1 a 2,5%. Quer dizer, de 30 a 60 diamantes. Ah, mas é muito pouco. É, é pouco. Mas é melhor do que nada. É um item muito procurado. Lei da oferta e da demanda. Muita gente quer o item, acaba que todo mundo coloca mais alto. Como que você ia fazer aqui? Ó, minha opinião. Eu colocaria 2.800, certo? Por que 2.800? É 2.800 do lance, mais... Opa, desculpa. 3.800. Eu colocaria 3.800 do lance, mais 50 diamantes. E eu ia tentar ganhar 7,5%. Não é nem 7,5%. É os 2,5% que eu falei mesmo, né? Que dá 150 diamantes. Tá? Mas até é muito pouco. É, é muito pouco. Mas esse item, ele é muito procurado. Quando eu fiz a minha terceira estrela, eu colocava aqui, ó. Esse aqui, ó. Ele custa 100 diamantes cada uma. Quer dizer, 100 estrelas vão custar... Espera só um pouquinho. Devei um susto. 100 estrelas vão custar 10k. Aqui ela tá saindo por 7 mil. É um milagre. Quando tiver acabando o evento, acabando o time, eles vão começar a botar aqui proposta. Porque assim, ó. Até 5 minutos. Quando baixar de 5 minutos, toda proposta que fizer, reseta os 5 minutos. Então, se o cara botar mais 100, volta pra 5. Mais 100, volta pra 5. Já faltam 10 segundos, volta pra 5. Então, você tem que ver. Por quê? Você só pode comprar... Não, você pode comprar quando você quiser. Mas só é interessante comprar quando você consegue ter lucro. Como que você vai ter lucro se todo mundo tá vendo sua proposta? Muito difícil. Então, você vem no mercado negro. Ninguém tá vendo sua proposta. Você vai pôr aqui o valor que você acredita que vale. E que é o lucro que você tá tendo. Sempre, sempre abaixo do preço normal de mercado. Obviamente, né? Por que que você vai tá se dando trabalho de vida aqui. Gastar taxa. Correr risco. Se pra pagar a mesma coisa ou pagar mais caro. Entende a grande questão? Então, esse aqui é um lugar cheio de nube. E esse lado aqui, ó. Cheio de nube. E os nubes fazem o que? Encarecem o mercado. Olha só o que eu tava falando pra vocês. Aqui, né? Esse aqui já tá em 4.500. Com certeza, algum nube vai botar os pés pelas mãos aqui, Igorinha. 40 minutos ainda falta e já estourou. Falta o prazo inteiro. Porque é uma hora, quase. Falta quase o horário inteiro. E já estourou o valor. Então, esse aqui é... Já é cagada, né? O cara já fez aqui... Desculpa usar um termo mais pesado, né? Fez uma bobeirinha. No mercado negro aqui, ó. O mesmo item. Ó o valor, tá? Aí, se você botar aqui 2.450, você vai perder os 50, tá? Não acredito que isso vai sair por 2.400, que não sai. E eu acredito que sai entre 3.800 a 3.900. 3.900 mais 50 do lance são 3.950. O que que acontece? Você tem 50 diamantes de economia. Se 4.000 é o valor, correto? 50 diamantes representa 1,2 e meio por cento, tá? 1,25 por cento. Desculpa, 2 e meio. 1,2 e meio. Meu Deus. 1,25 por cento de economia. É muita coisa. É muito bom. Quando eu fiz, o que eu tava falando, é... Quando eu fiz minha terceira estrela, eu tinha uma média de 2, 3k de lucro por cada 100 estrelas que eu comprava, entendeu? Era muito bom. Então, basicamente é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido. Caso não tenham compreendido, deixem no comentário, né? Olha, eu não entendi. Grava de novo. Fala mais devagar. Fala mais alto. Muda isso, muda aquilo. Vocês que são o meu público-alvo que vão dizer, né? E eu... Pra... É uma faca de dois gumes, né? Eu entrego uma informação em troca de uma visualização, né? Mas é isso aí. Então, galera, eu queria pedir pra vocês aí, agora que nós estamos encerrando, quem puder seguir a minha página no Facebook e se inscrever no meu canal do YouTube, ambos, Theo Laufer Gamer, curtir, comentar e compartilhar, a gente agradece muito. Então, fiquem com Deus e um grande abraço.